Vamos costurar uma canção, a linha da palavra na agulha da criação. Vamos abusar do palavrão, enfiar o dedo na ferida, tirar das letras mortas a carne viva, letras boiam no papel, estrelas não caem no céu. Vamos chulear o fraseado, orando na língua de Babel. Por que você não abre o coração e alinhava meu amor ao seu? Por que você não tece uma canção que agasalhe você e eu? Vamos costurar uma canção, a linha da palavra na agulha da criação. Vamos abusar do palavrão, enfiar o dedo na ferida, tirar das letras mortas a carne viva. Letras boiam no papel, estrelas não caem no céu. Vamos chulear o fraseado, orando na língua de Babel. Por que você não tece uma canção que agasalhe você e eu? Música Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica, 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 clica.